Santarém pode ser a cidade mais antiga do Brasil. É isso que você vai conhecer no vídeo de hoje. Lembro apenas que nós saímos de Alter do Chão aqui pela PA 457, em direção a Santarém. Bom, a gente transita aqui pela Fernando Guilhom, que dá acesso ao aeroporto da cidade, e depois nós nos dirigiremos pela Avenida Tapajós, que é um dos perímetros mais concorridos do comércio de Santarém, onde o centro da logística regional passa, de um lado as embarcações, vindo de todos os lugares aqui da região, das comunidades tradicionais, Belém, Manaus e Macapá, e do outro o comércio, que ali é efervescente, é muito fluente. E assim, um dos perímetros mais característicos da cidade de Santarém. Vamos até ao terminal fluvial turístico, que é onde nós vamos efetivamente começar a nossa expedição. Simbolicamente, esse lugar tem muito a ver com a história de Santarém. Hoje, aqui tem o terminal fluvial turístico, que é para onde os visitantes se dirigem, para se deparar com essa realidade de frente de rio, aqui com o encontro das águas, dos rios Amazonas e Tapajós. A cidade foi fundada em 1661 pelo padre luxemburguês João Felipe Petendorf. Foi por aqui, mais ou menos, eu imagino, que ele teria chegado. Como chegaram, por exemplo, os naturalistas europeus no século XIX, chegaram os missionários religiosos, chegaram os confederados americanos, que para cá vieram, os exploradores, de um modo geral, passaram por aqui e se avistaram com situações que, naquela época, chamavam a atenção, porque aqui representava praticamente a foz do rio Tapajós. Bom, e começando a história, nós vamos conhecer três lugares muito curiosos e interessantes. O mirante do Tapajós, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, o Centro Cultural João Fona e, mais recentemente, o Cristo Rei, Centro de Artesanato do Tapajós. Vamos começar pelo mirante do Tapajós. Estamos chegando aqui no mirante do Tapajós, hoje uma base voltada ao turismo, mas no passado serviu como fortaleza. Não foi lá uma fortaleza do tipo como foi, por exemplo, Óbidos, mas tinha uma missão muito interessante, muito importante do ponto de vista político, que era justamente proteger essa região aqui dos prováveis invasores, aqueles que acabaram nunca chegando. E a intenção era justamente essa, resguardar os interesses da coroa portuguesa. A obra foi iniciada em 1693 e finalizada em 1697 pelo Manuel da Mota Siqueira, que era um rico português daquela ocasião. E eles faziam, empreendiam nesse sentido justamente para ganhar uma recompensa da coroa portuguesa, porque eles ganhavam a condição de capitão, que era o gestor das edificações, justamente para resguardar o que na ocasião era tido como uma base sólida, que resguardava os interesses da coroa portuguesa. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 1761, 100 anos depois que o adeamento foi constituído. Santarém foi fundada em 1661 e essa igreja só apareceu 100 anos depois. Agora, o que tem de interessante aqui na igreja é que é o crucifixo de madeira, do naturalista alemão Von Martius, que mandou confeccionar em 1846, e só chegou aqui em 1848, o crucifixo de madeira, com a imagem do Cristo ainda vivo. É uma curiosidade o que tem feito com que turistas do mundo inteiro vêm até aqui para conhecer esse monumento. Esse aqui é um lugar que não pode deixar de ser visitado pelo turista, é exatamente o Centro Cultural João Fona, que fica, como você está vendo aqui, de frente para o rio. Imagina isso aqui, na época em que foi construído, foi apresentado para o público em 1868, quando esse prédio ficou pronto. Na primeira fase que ele atuou, atuou com uma intendência municipal e cadeia pública na parte de trás. E depois, durante muito tempo, ele serviu como Prefeitura Municipal de Santarém, até o ano de 1992, quando foi inaugurado um novo prédio aqui para o município. Aí sim, esse lugar passou a ser conhecido como Centro Cultural João Fona. Nós vamos conhecer um pouco sobre esse lugar e retrato de uma etapa da nossa história, com a descoberta da cerâmica de Santarém, que aconteceu em 1923, através de um arqueólogo leigo, Kurt Unkel, que foi depois batizado como Kurt de Moendaju. Recebeu esse sobrenome indígena em razão do seu vínculo que tinha com a nossa região, a região amazônica e a cultura indígena. A partir dele, veio à tona, nessa contribuição, essa riqueza arqueológica de Santarém. Que muito dela, a parte que sobrou, porque a outra parte foi para a Universidade Estadual de São Paulo, mas aqui ficou parte dela. E vamos agora conhecer um pouco dessa história rica. A cerâmica Santarém tem aproximadamente cerca de 1.500 anos antes da descoberta do Brasil e mais 500 anos com a descoberta do Brasil. tem aproximadamente 2.000 anos. Quando o turista chega aqui, ele faz uma análise desta cerâmica com várias partes do mundo. Uns chegam a dizer assim, bem, esse homem amazônico, ele tinha uma postura, digamos, asiática. Podia ser de origem mongol. E realmente, se você observar alguns materiais que estão aqui na nossa exposição fixa, você vai ver que a cerâmica revela traços de culturas realmente vindo do Oriente. A cerâmica Santarém, ela tem um elo muito ímpar, só dela, que é dessa região, deixada pelos nossos antepassados, que foram os índios Tupaius. O Cristo Rei é um espaço de artesanato para o turista. De um lado, a gente tem um lado só de comunidade, de artesanato feito pelas comunidades, como a Flona, o Rezex, o Lago Grande, Aritapera, Arapiuns, Cita. E de outro lado, a gente tem obras daqui de Santarém, dos artesãos daqui da nossa cidade. É um espaço com Wi-Fi, com ar-condicionado. A gente tem um restaurante com comidas típicas, sorveteria com sorvetes típicos. Tem também plantas e flores, plantas ornamentais, tudo isso. Tudo um espaço para agradar o turista. Lembra que eu falei que Santarém pode ser a cidade mais antiga do Brasil? Pois é, vou falar. Só que antes, nós queremos chamar a sua atenção, que você pode se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber as atualizações. Vai ser para nós uma honra muito grande ter você como nosso parceiro aqui no canal Turismo Aqui. Agora, essa informação sobre Santarém, de ser a cidade mais antiga do Brasil, é da revista National Geographic, de dezembro de 2015, quando ela fala da cidade e de todos os tempos. É uma informação muito importante. Na reportagem, segundo o Clyde Moraes, da UFOPA, abre aspas, em plena área urbana de Santarém estão os indícios do que talvez tenha sido o maior aglomerado de pessoas vivendo na Amazônia no período pré-colonial, fecha aspas. Ainda, segundo o texto, Santarém se enquadra no grupo de povoações com profundas raízes pré-colombianas. As evidências de ocupação humana na foz do rio Tapajós com o Amazonas remontam a cerca de 7 mil anos e a área atual tem sido ocupada continuamente há pouco mais de mil anos, desde o século X. Mas, do ponto de vista da arqueologia, Santarém pode ser considerada a cidade mais antiga do Brasil. Bom, lembra você que no próximo episódio vamos fazer uma incursão pelo rio Tapajós, conhecendo o Encontro das Águas. Igor Apeço, a gente se encontra no próximo episódio. Hoje o meu cantar é pra homenagear tua beleza.